Olha, essa semana a Procuradoria Geral da União deu um parecer desfavorável a Dinaldi com relação ao processo que ele entrou com o processo tanto lá no Superior Tribunal de Justiça como também aqui no Tribunal de Justiça e aí deu um parecer desfavorável, mas aqui na Paraíba o Tribunal de Justiça poderá julgar o processo de Dinaldi talvez na próxima dia 14 de novembro, há essa expectativa, vamos procurar saber se vai entrar na pauta porque naquele dia não entrou na pauta que estava previsto, mas agora já passou as eleições, eu acredito que agora vai ser julgado vai ser julgado, já passou as eleições, vai ser julgado no dia 14 de novembro, provavelmente, nós vamos acompanhar vamos ver se na próxima semana, vamos olhar se já vai entrar na pauta esse julgamento do Dinaldi e o Vanderlei lá no Tribunal de Justiça em João Pessoa. Adil, nós tivemos uma semana movimentada na Câmara Municipal de Patos? É, essa semana foi bastante movimentada, foi votado um veto, o projeto da vereadora Tide Eduardo, do MDB era um projeto em que ela regulamentava a questão das taxas, de renovação de alvaraz, de mototaxista, taxista, carro de frete todo tipo de carro de aluguel e ela regulamentava, porque hoje se cobra em torno de um salário mínimo e aí ela iria baixar para cerca de R$ 280, ou seja, parece que era R$ 35,00 que ela iria baixar essa tarifa e aí a Procuradoria do Município, a Procuradoria Geral do Município, entendeu que ela não tinha competência para realizar sobre isso aí, né, esse tipo de matéria. E aí vetou o projeto e o projeto foi votado, né, e aí foi rejeitado a Câmara por 13 a 2, derrubou o veto do prefeito Interim Bonifácio Rocha, 3 a 2. A novidade é que nesses 13 vereadores, dois foram os que assumiram agora ressentimento, que era o vereador Edivá Cambirota e o vereador Paulino Lacerda que assumiram ressentimento e eles votaram, né, votaram pela derrubada do veto e não acompanhou o líder do prefeito que era o Diogo Medina. Inclusive, foram 13 a 2, daí o veto foi derrubado. Agora, cabe a Bonifácio Rocha entrar na justiça, né, para tentar resolver essa questão dessa derrubada, desse veto que aconteceu na última terça-feira, Marcos. Adilto, em âmbito estadual, fim da reeleição para a presidência da Assembleia Legislativa. É verdade, é verdade. Essa semana, na última terça-feira, a Assembleia, o destaque da Assembleia foi uma emenda do deputado estadual Ricardo Barbosa, do PSB, que ele estava com essa emenda marca há três anos, desde 2015, que ele tinha essa emenda tramitando lá e agora foi votado. Que acaba com a reeleição e acaba também com a antecipação da eleição na Assembleia Legislativa. Você sabe que em várias câmaras acontece a antecipação, como aconteceu aqui na cidade de Paço, né, eles não antecipa. E aí, com essa emenda lá na Assembleia, vai acabar a eleição agora, deverá ser realizada na data certa, né, no final de dois anos do mandato. Então, o Adriano Galdino é mais uma vez candidato, já foi presidente da Assembleia, como é outro mandato agora, ele volta mais uma vez, porque a emenda veda, proíbe, na mesma legislatura, tá certo, Marcos? Por exemplo, na mesma legislatura você não pode ser reeleito, como já é na Câmara Federal, já é assim. Na mesma legislatura você não pode ser candidato à reeleição, só se for em outra legislatura. Então, no caso agora, Adriano Galdino, que já foi na primeira, no primeiro pênis, foi candidato e ganhou a eleição. Aquela eleição foi uma confusão, quebraram urna, fizeram as duas eleições no mesmo dia, né, e foi aquela confusão. E agora não, agora vai ser uma eleição, quer dizer, não vai ter mais aquela questão de antecipação da eleição e nem vai ter mais a reeleição, Marcos. A matéria é do Ricardo Barbosa, há três anos que ele estava nascendo.